Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVCBH é transmitida pela NET, canal 6, pela Oi, canal 13, também via internet, tvcbh.com.br. E após a veiculação dos programas aqui, são disponibilizados no YouTube e compartilhamos em sites, blogs e Facebook. Estamos no Brasil em 2018 dentro de um sétimo golpe que aconteceu na história do Brasil. Desta vez, um golpe parlamentar, jurídico, midiático e etc. E aí, uma montanha, uma avalanche de violências, de injustiças sociais acontecendo. Diante dessa realidade, nada melhor do que nós ouvirmos aqui, no Palavra Ética, alguém que participou ativamente da resistência e, por isso, pagou caro, inclusive, sendo preso e torturado diante do golpe militar de 1964. Que beleza receber aqui Ronald Rocha. Bem-vindo, meu irmão. Prazer é meu. Ronald Rocha é mineiro, nascido em Iapim, mas foi criado no Rio de Janeiro, né? E enfrentou, como estudante ainda, as agruras da ditadura militar de 1964. Foi preso quatro vezes, né? Foi condenado, torturado e depois também se tornou um dos estudiosos da resistência diante do golpe de 1964. E, na última semana, eu tive a alegria de participar do lançamento de dois filmes documentários aqui em Belo Horizonte. Um filme documentário feito pelo cineasta Carlos Pronzato, com o título 1968, A Greve dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem. A primeira grande greve, na época, de enfrentamento ali antes do AI-5, de 1968. E, logo depois, assisti também ao lançamento de um filme documentário da Comissão da Verdade no Estado de Minas Gerais, Vozes da Resistência. Ronald Rocha, você foi imprescindível na luta lá atrás e agora também na construção desses dois filmes documentários. E eu fiquei muito feliz em ouvir você nas duas noites na semana passada. Eu achei que era imprescindível convidar você aqui na TV comunitária para socializar, para refrescar um pouco dessa memória. Meu irmão, então conte. Lá você dizia, na semana passada, Ronald, que já no primeiro dia do golpe de 1964, primeiro de abril de 1964, já houve resistência, greve entre os operários da mineradora Morro Velho aqui em Nova Lima, ao lado de Belo Horizonte? É, exatamente. Esse golpe de 1964 foi mais que anunciado. As tentativas vinham desde a década de 50. A tentativa, por exemplo, de evitar a posse do Juscelino. Mas foi anunciado, preparado e foi sendo... Preparado e anunciado. A tentativa de evitar a posse do Jango. Quando foi desfechado o golpe militar de 1964, a CGT, melhor dizendo, o CGT, que significa Comando Geral dos Trabalhadores, que fazia, às vezes, de uma central sindical unificada à época, convocou o movimento sindical à greve geral como resistência ao golpe em andamento e em defesa do mandato constitucional do então presidente João Goulart. A greve não reuniu força em nível nacional suficiente para deter o golpe e contrarrestar. Você está falando dessa greve que eclodiu no dia 1º de abril de 1964? De 1964. Porém, é preciso registrar que várias categorias econômicas pararam. Por exemplo, no Rio, os ferroviários fizeram greve geral. Aqui em Belo Horizonte, várias categorias, no dia do golpe, pararam. Umas durante algumas horas, outras durante um dia. Mas é bom ressaltar o papel combativo, democrático e avançado dos mineiros de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. Aqui ao lado de Belo Horizonte. Ao lado de Belo Horizonte, aqui na região central. Aqui, a 20 quilômetros de Belo Horizonte. São os trabalhadores em mineração da mina Morro Velho. A mineradora, o nome era esse mesmo? Não, a mineradora era a antiga St. John Mining Company, de capital inglês, que operava no Brasil desde a época da escravidão. Quando a Lei Áurea foi promulgada, a Morro Velho tinha 2.500 trabalhadores. Desses, mais de 1.500 eram escravos. No dia da Lei Áurea, eram escravos. Pois bem, era uma empresa capitalista, por ações. Os trabalhadores da Morro Velho, que na época do golpe já eram milhares, 8 mil trabalhadores, pararam. Pararam. Fizeram uma assembleia na sede do sindicato, chamada por uma reunião da diretoria ampliada, e decretaram greve e marcaram uma manifestação para Nova Lima, para dentro da cidade de Nova Lima. A sede foi cercada pela polícia militar, inclusive com nichos de metralhadoras, tropas armadas até os dentes, para evitar a manifestação de rua. Mas a greve eles não conseguiram evitar. Durou dois dias. É muito importante ressaltar esse episódio, porque o balanço sobre o regime militar é muito calcado nas repressões, nas mortes, nas torturas, que houve realmente. Mas é preciso chamar atenção para outra dimensão, que é a dimensão da resistência, da luta, do heroísmo dos povos brasileiros, em particular dos trabalhadores, e também da juventude, em particular dos trabalhadores. E, portanto, a greve de Morro Velho demonstrou, em primeiro lugar, que o golpe não foi unânime. Houve resistência. Em segundo lugar, que o golpe não contou com a adesão e com o apoio dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores assalariados, modernos, que são o proletariado. Pelo contrário, houve uma resistência, insuficiente para deter o golpe, sim, mas uma resistência, que depois se projeta durante o regime militar na forma de lutas e mobilizações até a crise final do regime, lá no final da década de 70. Então é muito importante. Esse episódio é fundamental, é emblemático. Ronald, e aí, quer dizer, dois primeiros dias do golpe, um e dois de abril, greve dos operários dos metalúrgicos em Nova Lima, foi fortemente reprimida. Fortemente reprimida. Mas não abafou. Esse trem ficou germinando, germinando. E aí, em abril de 1968, eclodiu a grande greve dos metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem. Isso. Contem isso para nós, porque é um episódio também da nossa história muito importante, mas parece que muito pouco lembrado atualmente em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil. O regime militar, especialmente o governo de plantão, do general de plantão, não esperava greve. A atenção do aparato repressivo estava mais voltada para as mobilizações estudantis, para os pronunciamentos da intelectualidade democrática. Jamais esperavam que o movimento operário sindical se pronunciasse. Porque, de fato, a repressão tinha sido muito forte, desde 1964. Intervenção nos sindicatos, nas federações, proibição de qualquer tipo de movimento. Mas o movimento sindical não morreu, ficava latente. Em abril de 1968, diante de um forte arrocho salarial, diante de uma compressão salarial fortíssima, o movimento começou a germinar espontaneamente de início. Não partiu de dentro do sindicato metalúrgico, não? Não, não. Não. Embora o sindicato tivesse adotado uma posição positiva e avançada depois que a greve surgiu. É bom registrar isso. Mas a greve partiu da fábrica. Você está falando da greve dos metalúrgicos de contagem em Belo Horizonte. De abril de 1968. De abril de 1968. Naquele momento já havia várias organizações e partidos clandestinos, proscritos pelo regime militar, que se organizavam, se mantiveram organizados em Belo Horizonte de contagem. A ação popular, a colina, a corrente revolucionária do PCB, que se separou em 67, 68... Era o Partido Comunista Brasileiro. Isso. E essas organizações perceberam o clima de insatisfação e a tendência espontânea à resistência e jogaram um papel muito positivo na organização do movimento grevista. No dia 16 de abril de 1968, as empresas começam a parar, a Belgo... Em contagem em Belo Horizonte. Contagem em Belo Horizonte. E tomado de surpresa o aparato policial militar, de início, não agiu de maneira presta e preferiu o governo negociar. Mandou o Jarbas passar e, então, ministro do trabalho, para tentar engabelar... Ministro dos generais. Dos generais. Para engabelar os trabalhadores e evitar o alastramento do movimento grevista. Aí ele disse que a greve era ilegal. E um trabalhador, na reunião com ele, cheio de gente, cheio de trabalhadores, pegou uma marmita, bateu na marmita e disse assim... Ilegal é a fome. Ilegal é a fome. E, enfim, fracassou a atividade do ministro e a greve se alastrou e, depois de poucos dias, já mobilizava 20 mil metalúrgicos. Em contagem em Belo Horizonte. Em contagem em Belo Horizonte. O governo militar foi obrigado a negociar e acabou cedendo um abono de 10%. Abono, não foi aumento salarial, não? Não, aumento salarial. Abono. Não está incorporado ao salário, mas aumenta a quantia recebida. Uma grande vitória. Sobretudo, naquele momento, naquela conjuntura de regime militar, árduo, duro, que perseguia, já estava reprimindo estudantes nas ruas. Naquele momento, foi uma vitória sensacional. E esse abono de 10%, exclusivamente para os metalúrgicos que estavam em greve? De início, sim. Mas, depois, foi expandido para a escala nacional. Foi uma conquista dos trabalhadores do país inteiro. Então, uma grande vitória. Uma grande vitória. Assembleia com milhares de trabalhadores num terreno vazio, que hoje abriga a sede nova do sindicato. Sindicato dos metalúrgicos. Dos metalúrgicos. Lá, os trabalhadores elegeram, democraticamente, o comando de greve, coordenado pelo Enio Seabra, que, na época, era militante da Ação Popular, a AP. E esse comando de greve dirigiu o conjunto do movimento até a vitória. Muito importante. Depois, em outubro, houve uma nova greve, muito melhor preparada. Ronald, está boa a prosa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Vamos fazer um intervalo. Em início, nós falamos dessa outra greve que aconteceu. Vamos fazer um intervalo. Então, estamos entrevistando aqui no Palavra Ética, na TV Comunitária de Belo Horizonte, Ronald Rocha, que é sociólogo, foi preso político, preso quatro vezes, condenado pelo golpe militar de 1964, foi torturado e está ajudando a recordar para nós aqui sobre a luta de resistência dos trabalhadores diante do golpe de 64. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar proseando aqui com o Ronald Rocha. Espere aí e voltaremos já já. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gil Vander Luiz Moreira. Estamos entrevistando hoje aqui no Palavra Ética o Ronald Rocha, que é sociólogo, nascido em Minas Gerais, mas criado no Rio de Janeiro e foi preso quatro vezes, condenado pela ditadura militar de 1964, inclusive foi torturado, sofreu as agruras. Ele está nos ajudando a recordar aqui um pouco da resistência da classe trabalhadora, que fez os dois primeiros dias de golpe militar, dias 1 e 2 de abril de 64, eclodiu greve entre os operários da mina Morro Velho aqui em Nova Lima, ao lado de Belo Horizonte. Depois também teve uma grande greve vitoriosa em abril de 1968. Ronald Rocha, você no final do primeiro bloco estava começando a contar que após essa grande greve, que inclusive levou a uma conquista de 10% de abono salarial para toda a classe trabalhadora brasileira, dos metalúrgicos de contagem de Belo Horizonte, em outubro teve uma outra greve. Eu aproveito já para recordar aqui que em dia 13, dia 10 de abril do ano passado, eu tive a alegria de participar de um lançamento de um livro na casa do ex-padre Michel Levan, da Roseli Aldarte, e o livro era assim, em 1968, A Prisão dos Padres da Paróquia do Horto, aqui em Belo Horizonte, foram presos em novembro de 68, porque eles eram da pastoral operária e apoiaram firmemente tanto a greve dos metalúrgicos de contagem de Belo Horizonte de abril, quanto essa greve de outubro. Como é que foi essa segunda greve em outubro de 1968? Reação, resistência diante do golpe militar de 64. Entre a greve de abril e a greve de outubro, daqui a pouco vamos falar nessa segunda mobilização, houve a paralisação em Osasco, em julho. Lá pertinho da capital de São Paulo. Isso, perto de São Paulo, uma greve também metalúrgica, estreitamente vinculada à greve de Belo Horizonte. Sindicalistas de São Paulo, depois da greve de abril, estiveram em Belo Horizonte para discutir a experiência com os dirigentes grevistas de Belo Horizonte de contagem. Duramente reprimida a greve de julho. Com a experiência de abril, os trabalhadores metalúrgicos começaram a articular, no segundo semestre, uma segunda greve, já buscando novas conquistas, inclusive a incorporação do abono no salário. E também para enfrentar o processo inflacionário, que já tinha praticamente comido o abono de 10%. Essa greve de outubro, é bom registrar, foi muito melhor preparada e teve muito mais força do que a greve de abril. Os trabalhadores já estavam confiantes em relação à sua própria força, já tinham passado por uma experiência muito importante. O sindicato já tinha aderido à greve em abril e, portanto, já havia sofrido uma modificação no ânimo, inclusive, interno da diretoria. E, portanto, a greve de outubro, ao contrário da anterior, já começou num nível elevado de paralisação. A outra demorou uma semana para chegar a 20 mil. A de outubro já começou com tudo parado. Muito forte. Mas, nós sabemos... E essa aconteceu só em Contágio ou em Belo Horizonte também? Também, também. É a cidade industrial, toda aquela região industrial conectada lá. Interessante é que, desta feita, o regime militar havia se preparado para reprimir. Já estava em curso a articulação interna ao regime para a edição do ato institucional número 5, que foi o terror, que foi editado no finalzinho do ano, em dezembro, no finalzinho de dezembro. 3 de dezembro de 1968. Mas as discussões já estavam caminhando. E, portanto, nós podemos dizer com segurança que o governo militar de então, que era gestor do regime militar, já havia decidido implantar o terrorismo aberto de Estado. O terrorismo aberto de Estado. O ato 5 é uma tentativa de conceder uma base legal institucional ao terrorismo de Estado. Uma legal arte super artificial e covarde. É legal, porque também as leis não são sempre certas. Não vamos fazer um culto das leis. Tem leis boas e leis ruins. O ato foi uma norma legal, mas de exceção, outorgada pelo regime militar à rivelia do povo brasileiro. Imposta. O próprio Congresso maniatado não valia nada. Pois bem, então a greve enfrentou uma repressão brutal, a greve de outubro. Brutal. O que nós vimos, portanto, foi um choque de classes em um nível superior ao de abril. A luta de classe travada ali. O movimento operário sindical mais forte, uma greve melhor organizada, mas, por outro lado, o Estado já com a decisão de reprimir desde o início, com o aparato montado para isso, não só a polícia militar, mas também o DOPS, tudo mobilizado para enfrentar a greve. E aconteceu uma repressão brutal. Os principais dirigentes grevistas foram presos, alguns até antes da greve ecolodiam em casa, e dezenas e dezenas de prisão nas várias empresas. E, por isso, nesse grande choque, o movimento não conseguiu alcançar as suas reivindicações. Teve que entrar em refluxo depois de alguns dias. Mas, é bom ressaltar que nós não podemos medir uma greve apenas pelo seu resultado. Porque, se nós de cairmos, cairíamos num pragmatismo vulgar. De fato, imediatamente não houve a conquista, o alcance das reivindicações pleiteadas. Porém, do ponto de vista político, o movimento operacional sindical enfrentou o aparato policial militar de maneira frontal. Deu um exemplo de decisão de luta à época. Colocou-se destacadamente à frente do movimento da resistência democrática. E, portanto, houve um acúmulo político. Houve um acúmulo político. Não é à toa que, apenas dez anos depois, a resistência democrática ressurge e o próprio movimento operário sindical volta a um ascenso de 79, com várias greves, inclusive dos metalúrgicos em contagem. E também... E aí, criação de CUT, PT, etc. CUT, as centrais sindicais se organizam, os sindicatos se organizam melhor. Teve a greve do professorado, tanto da rede pública como da rede privada, aqui em Minas Gerais. O surgimento do SINDIUT, do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino, da rede estadual. E também a retomada pelos setores democráticos do SIMPRO, que estava na mão de Pelegos. Que, inclusive, havia um pedido à própria intervenção do Estado. A diretoria pediu intervenção. E houve, portanto, um processo de retomada, por parte do professorado da rede privada, do seu próprio sindicato, que estava sob controle do regime militar. Então, foi muito importante. Esse processo de retomada não pode ser compreendido se nós não dermos o devido valor à greve dos mineiros no dia 1º de abril de 1964, mostrando como, aliás, já sugere a data de 1º de abril, dizendo que toda aquela demagogia do golpe, de que tinha apoio popular, era uma mentira. Era uma grande mentira. Era uma grande mentira. E também não pode ser compreendido, sem a resistência dos setores médios, estudantes, intelectuais, e as greves de abril e outubro de contagem, como também a de Osasco. Esse conjunto compõe a resistência que se desdobra durante o terrorismo de Estado, muitas vezes na clandestinidade, e ressurge no final da década de 70, quando o regime militar entra em crise por uma série de fatores. Até mesmo pelo esgotamento da chamada Era de Ouro, a Golden Age do capitalismo, do pós-guerra. Em 72, o capitalismo entra numa fase depressiva. E o próprio milagre brasileiro se exalga a partir dessa época. E esse ressurgimento só foi factível, só foi possível com os acúmulos anteriores. Ronald Rocha, você está narrando aqui para nós a resistência da classe trabalhadora em Belo Horizonte, contagem, nos primeiros dias do golpe militar de 64, né? No 1 e 2 de abril de 64, depois dessas duas grandes greves que aconteceram em abril e outubro de 1968. Antes você falou da grande greve da classe trabalhadora também em Osasco, lá em São Paulo. Você estudou muita coisa como estudioso, como sociólogo, mas nessa época aí também você estava com seu próprio corpo, enfrentando a ditadura militar, por isso você foi preso quatro vezes, inclusive torturado. Nosso tempo aqui é pequeno, mas dá um pouquinho. Por que que você também foi preso quatro vezes e torturado? E a outra perguntinha, se der tempo ainda, eu queria, para a gente concluir aqui. Quais as luzes que esse resgate, essa retomada da resistência da classe trabalhadora, pode trazer para nós diante do novo golpe que está em baile? Bom, a minha prisão, na verdade, foi um fato muito simples e trivial naquela época. Não foi uma prisão individual, não foi uma coisa da qual a gente deve lembrar como, nem como para se mortificar como vítima e nem para se exaltar como indivíduo, como pessoa. Na verdade, eu fui apenas um dos milhares e milhões de brasileiros que ingressaram na resistência democrática ao regime militar. Essa que você é estudante? Estudante. Naquela época, eu era vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. A UNE. A UNE. A UNE já havia sido posta na ilegalidade pelo regime militar logo nos primeiros anos, mas se manteve atuando mesmo na ilegalidade. Até 69, ilegalmente, mas publicamente nas universidades. Após a implantação do terrorismo de Estado, a diretoria da UNE teve que adotar métodos clandestinos para continuar na resistência. A UNE continuou existindo. Eu, como vice-presidente da UNE, fui obrigado, diante das perseguições policiais, eu fui enquadrado no decreto 477, fui expulso da faculdade, não consegui à época concluir o meu curso e tive que ir para a clandestinidade. Em 72, eu fui preso por isso, por continuar sendo diretor da UNE, que foi uma entidade posta na ilegalidade, por continuar na resistência democrática, apesar de ter sido preso anteriormente, inclusive no Congresso de Biúna. Só não cumpri PN Biúna porque consegui fugir durante o traslado de São Paulo para Minas Gerais. E, portanto, é uma coisa muito simples. Eu conheço centenas de pessoas que passaram por essa experiência. Eu quero deixar claro, porque não é ato de heroísmo, não é ato... Isso aí foi luta de classes e foi uma disputa política aguda que envolveu muita gente, todos os companheiros, companheiras da época. Você falou em resgatar o sentido mais geral desse movimento antiditatorial, sobretudo com a participação dos trabalhadores. Eu gostaria de frisar uma convicção. Muita gente fala em passeata de estudantes, o movimento da intelectualidade, e tudo isso foi muito importante. Mas é preciso frisar... Como resistência à ditadura militar. Muito importante na resistência ao regime militar. Mas é preciso frisar que o papel principal foi julgado pelo proletariado brasileiro e, por extensão, pelo movimento sindical. Não só o ataque principal do regime foi contra os operários, os trabalhadores e o movimento sindical, como também o principal protagonismo da resistência foi dos trabalhadores do movimento sindical. As classes trabalhadoras, de uma maneira plural, porque eram proletários, mas também tinham camponeses, tinham artesãos, enfim. Na verdade, eram classes diferentes, mas todos trabalhadores. Isso é muito importante registrar. A COVENG, a Comissão da Verdade, em Minas Gerais, no seu relatório concluído e entregue em dezembro do ano passado, no final de 2017, listou quase 3.500 trabalhadores que foram alvo de repressão policial só em Minas. Só em Minas? Só em Minas. Ronald, Rocha, muito obrigado, meu irmão. Eu vou ter que convidar você aqui outra vez para a gente continuar essa prosa, porque o assunto é muito interessante, né? E necessário a gente fazer esse resgate da perspectiva da classe trabalhadora. Obrigadão pela sua presença aqui no Palavra Ética, ok? Eu que agradeço. Agradecemos de coração também a audiência, a atenção de você. e até o próximo Palavra Ética, com a graça de Deus.